Tô bifurca Tô caixote Bicho caixote vai passar hein Caixote é água hein Sim Ha cê não me conhece não né japo O rei da Cris Pisa de Cris aqui vai ser Quando o jogo começar aqui É se começar um dia esse jogo Parabéns on game Parabéns parabéns Caraca vocês não nasceram ainda? Não Eu tô no útero ainda Bora on game Meu Deus do céu Que jogo Cara que jogo ruim Nasci não Não dá nem pra andar no mapa Oê Dois três dois dois Opa 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 O dia que o point blank parou Tu lá hein Tô marcando aqui igual um doente Se ouvir na bifurca aí fala hein Ai tá ruxando japa Ai pai largo Tá ruxando japa Pula Ele atira no japa Me mata Nice Muito lag Que cara horrível Porra É o lag japa nem os caras que é horrível não Pula pulo 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 Pula pulo pulo Eu não consigo nem matar nem a minha Vai japa tá aí japa Tá meado japa isso dai Tomou 50 mil tiros Pula pulo 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 Nossa já deu um Aonde? 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 Passou já que eu tinha pra cá? Tô louco Tinha eu achar rei da crise Ah, conhece não Ai achei que eu tinha matado Pô já Puta que pariu Caguei em cima da mão do cara Boa Esse eu achei que eu tinha matado Eu achei que eu nitei aqui Mano, ninguém vem pelo largo velho, dá licença Avança então, avança então Ainda bem né, porque se vier passa Quero ação velho Avança então, ô Portuga Não Não, deixa aqui Ué, os cara é que tem que avançar, pô, não sou eu Muito bom, muito bom Vem lá Jop Ai o cara aparece e leva uma bala na cara Vem aí ó Tá pra onde? Tá limpo, tá limpo Tem um aqui, não tinha não? Tu matou? Matei, o sniper matei Boa muleque Eu ganho muitos em Portuga Quem foi que disse que ele não joga? Ó o cara aqui, me deu um beijo Tá aqui ó Caralho Ah mentira velho Mentira velho Tá lá no fundo lá do, da bifurca Nossa, você jogou uma mini axe, ela fez uma curva pra baixo e subiu Ah não, eu tô trolando, vou entregar o game Eu trollei mesmo Tá aí Portuga Tá aí Portuga Tá aí Portuga Nossa velho Tá muito lag mano esse jogo, pelo amor de deus Ó o Portuga Ó o Portuga Ó o Portuga Ó o Portuga Boa Ainda bem Ainda bem que o Neville errou porque eu não tava confiando muito no Portuga não Ah, eu também não tava Eu vejo todo mundo nascer depois eu nascer, que porra é essa? Agora só pra arrumar treta, falou o cara que se garante com o Chris Ô louco Ó o Vivo Ó o Vivo Ó o Vivo Pô, vocês estão de dois com o Chris, pode isso? Pode assim, Japa Pera aí Neville, nós dois vai junto, vai ser a batalha da Chris É agora Eu não deixava Eu não deixava Ajuda Neville Boa Neville, trollou mano hein Lá 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 Sniper tá largo aqui Ele foi lá pelas quais do cara, ele falou que eu não deixei ele pela frente de mão aí só Cadê o cara? Tá aqui embaixo Ué Portuga Acerta esses tiros, homem O cara tá atrás de ficar chato Acertou um hein, eu vi hein Dois Dois Eu sei que a Sniper aqui teca né Os cara lá tão feio mano, olha lá os cara lá embaixo Zero, 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 zero Ó o Soft levando uma bala na cara Eita cagou Cagou Tem que morrer Eu demorei pra morrer Tipo assim MEU DEUS Você da puta Carada O cara vem com sangue no olho agora ali O cara vem tirando lá na base de Chris Cadê o Japa? Meu Deus, agilidade, escorre tudo Meu Deus, agilidade, escorre tudo Raja da um Morreu já Morreu onde diabo? Não Não Ruxando Largo Não, não, não Em cima mesmo Peguei a spawn e fui De Sniper Peguei a spawn e fui Oh no Cara, que jogo lagado Veio Mano, eu morri Depois de tipo 3 segundos apareceu lá em cima Que eu tinha morrido Ele já apareceu um quilo só Vou deixar laga em Portuga Pegar esse cara aqui do lado Tem coragem Vai na frente, tá mais lagado Vai na frente, tá mais Vai na frente, ó Dá só uma olhadinha aí Tem? Ui, tem lá o Sniper miradado Cagou Ô louco Que efeito Dá prefire lá, ó Olha essa granada, ó Meu Deus, muito efeito, hein Ó, ó, ó Rapaz Prediction Só vai Bora, vai na frente Aqui, ó Prefire de Ballistic Essa smoke lá na base, ó Duvido, Japa Não pingou aí Hummm Eu dei uma Olha aí a smoke onde caiu, ó Caraca, muito bom essa smoke Muito perfeita, Fim Tá caixote, né? Tá pro A, né? Sei não, ele passou bifurco Não sei quando foi Vocês vão entregar, talvez Tá, não, tá B, tá B, tá B Ô, que fome Eu tô sentindo Sim, o cara plantou, tá aí Quanto falta, quanto falta Pra eu não olhar aqui, ô É louco Entregou o louco Ai, quase Me respeita, já Você me respeita Não, você não viu que eu joguei o Ballistic nele, não? Quase que eu matava na Ballistic Quase que ele morria na Ballistic, mano Quase que ele morria na Ballistic, mano Quase que ele morria na Ballistic, mano Quase que ele morria na Ballistic Quase Muda lado Se não passar um caminhão ali Se esses caras aí são mais crackdown que o Portugan, eu vei aí Ih, foi esse caminho Agora ficou mais difícil o bagulho aí Opa, aqui, cara Quem é que saiu, quem é que saiu? Ficou? Nossa Ah, não Tá trolando, né, mano